Até quando vou ter que viver assim? Tão desprezado ninguém olha para mim Assim sofre a Davi E pra todos um ninguém Mas Deus observava E olhando Deus pra ele lá do céu Disse, achei o novo rei de Israel Deus não precisa de homem Com status ou renome Quando olha o ambiente é pra exaltar O menor da casa Deus vai vasculhar hoje este lugar Então só adore e comece a louvar Os olhos de Deus já procuram aqui O menor da casa Aleluia! Paz e Senhor amados Estou aqui mais uma vez E o Senhor tocou fortemente no meu coração Pra louvar esse pedacinho desse louvor pra vocês E hoje o Senhor manda te falar Que Ele está procurando o menor da casa A tua luta está grande A batalha está tão difícil Mas adore o nome do Senhor Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos Desprezados Ninguém olha para nós Apenas é só nós e o Senhor Mas só que isso é o suficiente Se Deus está contigo Se Deus está contigo, meu amado, minha amada Já é o suficiente Se Deus está com você O resto é resto Você está me entendendo? Porque Deus Ele é tudo na nossa vida Porque se Deus está permitindo você passar por isso É porque Ele sabe que você vai aguentar passar por essa prova E você vai cantar o hino da vitória Adore o nome do Senhor Seja o menor da casa Seja o menor entre os menores Para que o Senhor venha a ser o maior entre os maiores na tua vida Para que Deus venha a ser exaltado através da tua vida A luta está grande Está difícil Parece que vai afundar o barco Mas não vai não Ainda não é o ponto final É apenas uma vírgula do Senhor Amém? Jesus te ama muito, muito, muito Aleluia Oh, meu querido, minha querida Não desista Não desista Apenas adore Apenas louve o nome do Senhor Porque a sua vitória já está garantida Amém? Você é campeão Você é vencedor No nome de Jesus Você, minha linda É especial para Jesus Você, meu querido É especial para Jesus A tua vida é especial para Jesus Quem foi que falou que você não é ninguém? Quem é esse? Quem é essa? Quem está falando que você é alguém é Deus Você é alguém Você é especial E Deus, ele vai te exaltar Deus vai te levantar Deus vai colocar você entre os grandes Muitos acham que você não é ninguém Amém? Amém? Mas para Deus você é muito Você é muito Mas muito especial Para Deus Você tem muito valor Porque você é uma joia rara Você é uma preciosidade Amém? Você é especial Jesus te ama muito Embora as circunstâncias Estejam dizendo que não Mas Jesus Ele te diz sim E hoje Ele te garante a tua vitória E fala para ti Não desistir Porque se você desistir Você vai perder a tua vitória Você batalhou até agora Então por que você quer desistir agora? Você não já pagou um alto preço? Para chegar onde você chegou? Você não já pagou um alto preço? Lágrimas de sangue Lágrimas de fel Você derramou Seu coração está estraçalhado Você está ferido Você está ferida Mas só que Jesus Ele está no controle da tua vida Ele só está permitindo você passar isso Para você chegar mais pertinho de Deus Para que você possa ajudar alguém O que você está passando hoje Meu amado, minha amada Existe alguém passando coisas piores do que você E Jesus Ele está contigo Ele está permitindo você passar por isso hoje Para que amanhã ou depois você venha ajudar Alguém que esteja passando pelo mesmo problema Ou alguém que esteja passando por algo pior Louve o nome do Senhor Porque Deus Ele é na tua vida Não desista dos seus sonhos Você é campeão Você é vencedor em Cristo Amém? E você vai cantar bem assim Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A tua vitória hoje tem sabor de mel A paz do Senhor Que Jesus te abençoe muito Amo vocês em Cristo Deus abençoe Amém? Amém?